Estamos de volta ao vivo para toda a região e continua foragido o criminoso que participou de um roubo ontem à tarde a uma loja de piscinas em Aracatuba. O detalhe, gente, é que o comparsadeiro estava de saídinha temporária. Viviane Santos, o que aconteceu aí com ele depois do crime? Bom dia. Ele voltou sozinho para a cadeia de Valparaíso, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o alvo foi uma loja especializada na venda de piscinas que fica no Jardim Ipanema, Zona Norte, de Aracatuba. De acordo com informações da polícia, Casa Grande, o suspeito ameaçou os funcionários do estabelecimento e levou celulares, notebook e aproximadamente 400 reais em dinheiro. Em seguida, ele fugiu em uma moto com um comparsa. Os policiais militares mostraram para as vítimas, Casa Grande, algumas fotos de suspeitos de roubo da cidade e elas reconheceram o autor do crime. Mas o que chama atenção, Casa Grande, é que quando os policiais foram até a casa dele, perceberam que ele estava de saídinha da penitenciária de Valparaíso e que retornou para lá logo depois de ter praticado o roubo. A informação foi confirmada pela direção da cadeia que disse à polícia que o suspeito voltou depois do prazo previsto. O comparsa dele ainda não foi localizado, Casa Grande. Nós entramos em contato com a Secretaria da Administração Penitenciária, mas, por enquanto, ainda não tivemos nenhuma resposta em relação à condenação, à punição que vai acontecer com esse detento. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Vivi. Obrigado pela participação. Detalhe o seguinte, né? Mais um caso de saídinha temporária que nós mostramos aqui no nosso SBT interior, que a pessoa vai lá e comete outro crime, né? É preciso repensar. E o detalhe curioso de tudo isso é que ele vai cometer o crime e depois volta para a cadeia. A dificuldade da polícia agora, né, Vivi, em relação a essa prisão do comparsa, é que no local, como é uma loja nova, não tem circuito de segurança. E ao redor também não encontraram nenhum tipo de imagem que possa ajudar a polícia a identificar esse outro suspeito. Obrigado pela participação, Vivi. Um bom dia pra você.